Boa noite, estamos ao vivo para mais um papo sobre finanças pessoais, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e esta é a TV A Jogada. Bom, se você está acompanhando essa série, ontem você viu que ontem nós conversamos sobre o tema informação, a informação como o grande combustível da nossa época da evolução tecnológica, da civilização, que é chamada de a era da informação e o nosso momento histórico e político da economia que eu estou durante esses episódios chamando de Infocapitalismo para poder transmitir melhor sobre essa noção de como que o capitalismo, o bem mais precioso do capitalismo é, em última análise, a informação. Informação que é um bem imaterial, mas que se colocada no lugar certo, na hora certa, ela pode ter mais poder de construir ou destruído coisas que uma bomba é uma bomba de verdade, né? Como a gente tem ouvido falar sobre o momento político que existe hoje em algumas partes do mundo e falando sobre o momento político e sobre bombas. Vamos dar continuidade no assunto de ontem em que a gente analisou a passagem, está analisando a passagem do presidente Trump pela Ásia, pela China e uma sequência de outros países, e que está sendo a viagem mais longa que um presidente americano fez no período de 25 anos na Ásia, nessa parte que é tão estratégica da economia hoje, da economia mundial hoje. Por quê? Bom, porque existe um perímetro ali em torno da Ásia em que dois terços da população do planeta se concentra, né? Na região da China, Índia e Indonésia, né? Alguns dos países mais populosos do mundo se encontram ali em muitas das rotas comerciais mais antigas do mundo também. E esse tipo de fato ajuda a gente a analisar um monte de relações que a informação tem com a nossa vida real e a maneira como a gente interage com esses grandes players, esses grandes jogadores do mundo, mesmo que a gente seja, digamos, pessoas comuns, né? Mesmo que a gente seja pessoas normais que não se sentam à mesa com grandes estadistas ou investidores, mas dentro desse mundo em rede, nós também estamos na mesa com eles. Não na mesa, mas nesse tabuleiro que conecta todos esses nós dessa rede e faz com que todos nós estejamos conectados, invariavelmente, impossível se isolar dessas influências que a gente recebe hoje. Então, o presidente Trump está na sua viagem à China e entre as coisas que ele foi lá fazer nessa viagem estão uma série de visitas a instalações militares que estão lá posicionadas por causa da relação e da situação das tensões da Coreia do Norte, né? Na região. E também foi negociar acordos e apresentar a nova política externa dos Estados Unidos aos países da Ásia, né? Nesse momento o presidente está fazendo um movimento de introdução das suas políticas e de desconstrução das políticas e propostas do governo anterior, que era o Obama e que desenvolveu para a Ásia um projeto chamado TPP, que era a parceria transpacífica, transpacífica, né? E o Trump, nesse percurso que está fazendo, ele tem já deixado sua assinatura em várias situações e encontros e que tem dado espaço para o próprio presidente chinês, o Xi Jinping, conseguir apresentar e trabalhar melhor a estratégia geopolítica que ele está, desde o início do ano, ensaiando, né? Em que momentos? No momento em que o Trump comenta sobre o comércio global, falando de uma maneira mais protecionista, mais protecionista até que a China, dizendo que os Estados Unidos não vão tolerar abusos em parceria em acordos comerciais. Bom, como eu disse ontem, os Estados Unidos acusam a China de práticas nocivas, desvantajosas à economia americana e levar a sua política America First, né? Que foi uma coisa que hoje, no dia de hoje, vários jornais conseguiram juntar nas suas manchetes, de uma maneira, a sutil contradição que existe no presidente americano visitar a Ásia para divulgar sua doutrina America First, né? Então, eu acho que essas pequenas situações que um tipo de visita como essa produzem estão, na verdade, ajudando o presidente chinês a deixar, dar espaço ao presidente americano para que ele fale alguns tipos de falas que estão, aos poucos, isolando os Estados Unidos na comunidade global e, ao mesmo tempo, transferindo ao próprio presidente chinês um pouco o capital simbólico e, talvez, o papel de guardiã, potência guardiã do livre comércio no mundo, né? E esse jogo que o presidente chinês já iniciou quando ele esteve na cúpula do capitalismo no mundo, né? Que é na Suíça, em Davos, ele já havia introduzido essa nova visão de posicionamento chinês no mundo, né? E, como pouco é divulgado no Ocidente e por aqui, mas já há alguns anos vem sendo anunciado, a China tem um projeto hoje de integração com a Europa, integração logística com a Europa, que é chamado de Novas Rotas da Seda, ou OBOR, One Belt, One Road. E é um projeto que visa a utilização de... a construção de vias ferroviárias de alta velocidade, ligando de Xangai a Londres, né? E interconectando os maiores centros econômicos e integrando toda uma região que, territorialmente, é a mais extensa do planeta e cheia de espaços vazios e com abundância de mão de obra e recursos naturais, né? Ali na região da Eurásia, entre o continente asiático e o europeu e o africano, mais ou menos na região ali onde fica o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita e alguns países vizinhos também da Rússia, que se encontram em algumas das maiores reservas minerais de combustíveis hidrocarbonetos no mundo. Isso é óleo e gás, né? Dois terços das reservas do mundo se encontram lá. Então, essa jogada chinesa, há algum tempo, há muito tempo, vem sendo arquitetada e nós estamos vendo ela se revelar politicamente agora, nessa viagem do Trump, e que, na verdade, é a grande causa desse declínio da economia americana e da moeda americana que vem, inclusive, dando essa ocasião e a oportunidade a essas novas moedas digitais surgirem como alternativas, né? Como é o caso do Bitcoin. Então, voltando ao nosso exercício, como capitalizamos esse tipo de informação, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês hoje o posicionamento dessas peças no tabuleiro. Então, aqui temos o presidente Trump, de azul, aqui temos o presidente chinês, o Xi Jinping, de rosa, e aqui temos você. E quais são as cartas que cada um coloca na mesa? Aqui temos o presidente Trump lutando pra valorizar o poder de compra do dólar, do dólar americano, no comércio mundial. O presidente chinês movimentando suas peças pra introdução de uma moeda concorrente ao dólar, o Yuan, nas câmaras de comércio financeiras no mundo, no Banco Mundial, no FMI, e também em comércio bilateral, que o presidente chinês já faz com a Rússia, por exemplo. E temos aqui você, com os seus reais, que você leva no bolso, e que vai ser afetado por essas mudanças. A gente ainda não sabe como e quanto, mas essas mudanças que já causam várias oscilações na economia brasileira em relação tanto ao dólar, em relação também à bolsa de valores, às ações de algumas empresas, e variações negativas. Então, hoje, nós vimos uma notícia divulgada no InfoMoney, Trump e Previdência fazem Ibovespa cair quarta semana seguida de queda. Deixa eu ler mais a notícia, só pra você ver alguns detalhes. Nem a manutenção do rating brasileiro pela FIT foi capaz de fazer o mercado se acalmar nesta sexta-feira com os investidores ainda tensos com o cenário da Previdência e com o futuro do plano de corte de impostos corporativos de Donald Trump. Com as perdas de hoje, o Ibovespa chegou à sua quarta semana seguida de perdas, voltando para os níveis registrados no início de dezembro, no início de setembro. Então, algumas dessas notícias já foram precificadas pelo mercado. E essa é uma oportunidade, uma notícia interessante para a gente tanto aprender e entender como que acontece esse diálogo entre esses dois lados do processo econômico. O fluxo de informações que vira aqui fluxo de ações. Então, o mercado já assimilou essas informações das negociações dos Estados Unidos com a China e já reagiu a algumas delas, reprecificando. Na semana que vem, eu acredito que a gente ainda vai ver mais, porque não por acaso essa viagem à Ásia ficou para o fim de semana para que os mercados se reabram somente na segunda e os presidentes têm o sábado e domingo com uma janela de tempo mais livre para promover essas negociações sem ter a pressão do mercado de capitais interessado nos resultados e oscilando de uma maneira nervosa em relação a tudo que essas reuniões produzem de informações novas. Mas, com certeza, a gente vai ver na semana que vem mais influências e análises sobre essa viagem do presidente Donald Trump à Ásia, que configura um verdadeiro realinhamento das políticas do país em relação à região e também um esforço de retomada do apoio de alguns dos líderes locais, como as Filipinas, que há muito tempo já eram uma base militar dos Estados Unidos, a Coreia do Sul, que também é uma aliada, uma base militar dos Estados Unidos, o Japão e Taiwan e outras pequenas potências que também contam com a proteção americana frente ao grande poder e presença chinesa na região. E como isso influencia e deve ser assimilado pela sua família? Bom, tudo na sua vida, de certa forma, vai estar sendo afetado por esse tipo de decisão de grandes estadistas, mas, principalmente, o seu patrimônio empatado em imóveis, automóveis, e tudo isso vai oscilar um pouquinho com a oscilação do real. Então, às vezes, de uma oscilação pequena, mas quando a gente fala de um patrimônio grande, de uma previdência, de um projeto de previdência, a gente pode estar falando de muito dinheiro. E de uma oscilação grande para um período pequeno de tempo também. Então, é isso que deveria nos motivar a acompanhar e discutir mais essas questões. A maioria de nós não se interessa ou não consegue ligar os pontos e compreender a importância que tem um encontro de líderes mundiais como esse, como que isso afeta as nossas vidas. Mas, se você está me vendo nesse momento por um celular ou um computador ou qualquer coisa assim, bom, fique sabendo que o seu celular deve ter sido fabricado na China, a maior parte dos componentes dele, se não todo, ou o seu computador também deve ter sido fabricado na China. Para adquiri-lo, você usou os seus reais, mas a empresa que é importadora e que te revendeu esse produto, ela adquiriu esse produto diretamente da China usando dólares, que não é a moeda brasileira. E esses dólares, para serem adquiridos pelas empresas e pelo sistema financeiro brasileiro, eles precisam ser trocados por outros produtos que o Brasil, de fato, fabrica. E que alguns deles até exportam para a China, como é o caso da soja e dos minérios. Então, tudo isso interfere e está relacionado com a nossa vida aqui no Brasil. Então, se você tem acesso a essas tecnologias, é porque uma empresa americana como o Google ou como a Apple, que desenvolveram o software design, em parceria com uma empresa chinesa ou coreana, vamos supor que você tenha um Samsung ou LG, conseguem fazer essa tecnologia chegar até a gente. E o Brasil, em troca, o que ele troca por esse tipo de tecnologia tem sido esses bens de baixo valor agregado, a soja e o minério. Inclusive, é uma das coisas que se torna a nossa economia sempre vulnerável, bastante vulnerável a qualquer pequena mudança dessas economias maiores como os Estados Unidos e a China. Porque tudo o que a gente consome hoje, ou tem o desenho dos Estados Unidos, ou o trabalho da China, ou os dois. E, bom, praticamente, muito poucas coisas que a gente consome no Brasil vêm importadas dos Estados Unidos, de bens de consumo, poucos. Mas existem alguns bens de consumo de nicho. E tudo isso influencia a nossa vida, independente da nossa vontade. Eu acho que semana que vem a gente vai ver se isso, de alguma forma, reflete nas ações de algumas empresas brasileiras, tipo a Vale. Mas, fica a dica, se for como eu estou imaginando, como eu estou lendo, esses novos dados da reunião do presidente dos Estados Unidos podem influenciar ações da Vale. Então, vamos acompanhar e fica essa sugestão de investimento, caso você queira aproveitar e arriscar essa oportunidade da visita americana na Ásia. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que esse assunto esteja enriquecendo, de alguma forma, a sua capacidade de capitalizar essas informações. Se você está vendo valor nesse programa diário, compartilhe, convide seus amigos a aparecer nessa live. e vamos conversar sobre como você e a sua família participam desse jogo, desse jogo da economia global. E confira, se você estiver na região do Rio de Janeiro, confira o curso de finanças pessoais que eu estou ministrando na Jardim Digital a todos os fins de semana e que está fixado na nossa página do Facebook e com desconto por mais alguns dias para quem fizer a inscrição antecipada. Então é isso, pessoal. Nos vemos segunda. Um forte abraço. Falou.